Olá, tudo bem? Vamos ensinar hoje como fazer um bolo com cesta com a professora Bárbara Viterbo com o glacê marshmallow. Olha como é fácil. Sobe, vai pra lá e pra cá. Sobe e vem, ó, um, dois, três, quatro, sobe de novo e assim o bolo todo até formar a cesta. Viu como é fácil? Com a professora Bárbara Viterbo.